Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Entre os dias 7 e 9 de outubro acontece o segundo seminário sobre o impacto da agricultura nos recursos hídricos, manejo do solo, da água e das bacias hidrográficas. Para falar sobre o assunto, eu recebo no programa de hoje Miriam Fernanda Rodrigues, do programa de pós-graduação em engenharia florestal. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. Bom, Miriam, o que será abordado durante esse seminário? Bom, durante o seminário serão tratados quatro temas principais relacionados ao impacto da agricultura nos recursos hídricos. A gente vai começar fazendo uma análise de escala, partindo da escala pontual de manejo de solo e física do solo, passando para manejo de gleba, que seriam lavouras e como essas lavouras são manejadas. Depois, para uma escala de bacia hidrográfica, que seria um sistema mais complexo, que integra as outras duas abordagens, os outros dois temas que serão abordados. Além disso, a gente vai tratar da qualidade e da quantidade da água nesses sistemas que são estudados. Qual é a relevância de se discutir esses assuntos ligados aos recursos hídricos dentro da esfera acadêmica? Na esfera acadêmica, a gente tem cursos que trabalham com recursos hídricos, tanto na área urbana como na área rural. E os estudantes são as pessoas que serão profissionais e que trabalharão com isso mais em frente a pós-formados ou até mesmo durante a sua formação. E são as pessoas que vão tratar desses recursos e viabilizar que esse recurso seja de qualidade para a população em geral. Então, conscientizar essas pessoas para que elas conscientizem a população é fundamental. Existe um órgão que realiza um controle da utilização desses recursos hídricos na agricultura, por exemplo? A gente tem, pela Agência Nacional das Águas, é o órgão federal que trata de recursos hídricos e a Agência Nacional tem uma parceria com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Então, eles têm vários pontos de monitoramento no Brasil como um todo que coletam a água para a análise de sedimentos e para a análise de qualidade de água. No Estado, a gente tem alguns gestores que são a população, com alguns outros órgãos, que são comitês de bacias, que também tratam de como gerenciar os recursos hídricos numa esfera um pouco menor, numa escala regional. E, dentro da Secretaria da Agricultura do Estado, a gente tem a SEMA e a FEPAM, que também contribuem para esse monitoramento e para a gestão dos recursos hídricos. Bíria, tu pode falar um pouco mais sobre o projeto CAPWED, que é, traduzindo para o português, desenvolvimento de capacidades em engenharia hídrica e gestão ambiental. Como é que esse projeto, que é o FSM, faz parte dele? Isso. Esse projeto é um projeto com a União Europeia, coordenado pela Universidade de SIG em Alemanha. E a gente tem parceiros, que a gente chama de parceiros, partners, que são oito países. Portugal e mais países da América Latina. E estes países têm representantes em universidades e a gente tem uma forma de integração e repasse de conhecimento. Como que está funcionando o sistema de recursos hídricos, de gestão, de ensino em recursos hídricos no Brasil? A gente faz um levantamento e repassa para os demais parceiros. Os demais parceiros fazem a mesma pesquisa nos seus países e repassam para nós. Então, a gente tem uma geração de conhecimento grande e esse conhecimento pode ser utilizado depois. Se um país tem alguma informação interessante, alguma técnica que pode ser empregada para os outros países, contribui para todos do grupo. E qual que é a importância desse intercâmbio entre os países, dessa troca de conhecimento? A gente tem estudos de caso, de sucesso na Alemanha, em outros países, que podem ser repassados para os países que não têm aquele sistema adequado. Então, se um parceiro consegue colaborar para o outro, a comunidade cresce. A gente pode ter uma informação ou uma maneira de tratar os recursos hídricos em outro país, que pode ser empregada, no caso, exemplo, no Brasil. E este sistema vai contribuir para a melhoria da gestão dos recursos hídricos, qualidade de água, qualidade ambiental, que contribui para a sociedade como um todo. Não só no meio acadêmico, não só para os órgãos gestores, mas para a sociedade, para que se tenha um ambiente adequado para viver. E de que maneira você acha que se pode criar, através de uma instrução coletiva, uma conscientização ambiental para diminuir justamente esses danos aos recursos hídricos e conscientizar principalmente aqueles promovidos pela agricultura e também pela indústria? A gente precisa de informação. É um levantamento de informações muito grande nas universidades, nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Só que essas informações que são geradas, elas precisam ser repassadas de alguma forma para a sociedade. Senão, não faria sentido a gente pesquisar, trabalhar com isso, se não chega até o público-alvo, que seria a sociedade. Seja o consumidor das áreas urbanas, seja o produtor rural, a gente teria que linkar de alguma forma para que a informação gerada na instituição chegue aos extensionistas e dos extensionistas chegue para a população. Só que até chegar na população, tudo bem. Só que a gente precisa de um trabalho, de uma mobilização muito grande para que a população receba aquela informação como uma coisa boa, que pode ser utilizada e que vai gerar benefícios para a qualidade ambiental e para a saúde das pessoas também como um todo. De que maneira você acha que deve ser feita essa mobilização para instruir as pessoas? Como você acha que se deve chegar até a conversa com as pessoas para passar esse nível de informação? O primeiro passo a gente está dando, que é o seminário. Nesse seminário a gente está buscando integrar pessoas de diversas instituições públicas, privadas, extensionistas e estudantes. Para que a gente tenha uma estratégia, a primeira estratégia seria o levantamento das informações. Depois, uma padronização de metodologias para levantar essas informações. E depois, sim, que os extensionistas, os estudantes, levem essa informação que a gente discutiu de forma intensiva até a população. Bom, Miriam, o seminário acontece de 7 a 9 de outubro, né? Pode falar um pouco mais sobre a programação, o local? Isso, eu tenho a programação aqui. A gente inicia no dia 7 com uma palestra, a apresentação dos resultados do último seminário. Então, do primeiro seminário. A gente teve um seminário, foram discutidas informações importantes, pontos importantes, e fazer um seminário sem ter um resultado seria inválido. Então, a gente vai apresentar o que se gerou da informação, o produto do último resultado. Vai ter uma apresentação falando o que é o projeto. E depois a gente começa com qualidade física do solo, manejo do solo para reter, armazenar água. E como essa escala menor, que seria na escala pontual física do solo, se propaga para o manejo de glebas. Então, depois os pesquisadores vão falar sobre manejo e que efeito esse manejo tem para o armazenamento e para a disponibilidade de água e para o crescimento de plantas também. Depois a gente passa para uma escala um pouco maior, que é a escala de bacia. Na escala de bacia a gente tem vários sistemas. Florestais, ao redor dos cursos de água, que é previsto em legislação, áreas que têm que ser manejadas de forma diferenciada. Então, é um sistema complexo e precisa ser estudado. Tem vários estudos que vêm sendo conduzidos e está se ampliando o interesse em estudar isso pela complexidade que é o sistema que a gente vive. E dentro desses três temas a gente trata de qualidade. Qualidade e quantidade. Quanto eu consigo armazenar de água no meu ambiente, no meu sistema? E se essa água vai ser de qualidade? Se eu consigo armazenar menos, então para algum lugar essa água está indo. Se ela está indo para o curso d'água, ela transporta poluentes, ela transporta sedimento. Então, a gente analisa também isso que vai ser um dos tópicos apresentados no seminário. E o público-alvo são estudantes? O público-alvo são pessoas que tenham interesse em recursos hídricos. Que estudem com isso e que tenham algum interesse no tema como um todo. Então, a gente tem um grande número de pessoas inscritas. E dessas pessoas inscritas, a gente tem estudantes, pesquisadores, professores e pessoas que trabalham em empresas privadas. Tem uma série de pessoas que abrange. E essas pessoas também são de diversos cursos, os que são estudantes. Das áreas rurais, de geografia, geologia, de engenharias, engenharia ambiental, engenharia civil. Todas as pessoas que trabalham com recursos hídricos. Miriam, queria agradecer a tua presença aqui no TV Campus Entrevista. Eu que agradeço. Desejar um ótimo seminário para ti. Muito obrigada. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.